Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A Câmara de Viseu vai atribuir 10 bolsas de estudo a alunos do Conservatório de Música. Nesta altura já decorre o prazo de inscrição para os candidatos, que se vai manter até dia 9 de outubro. No âmbito das iniciativas de apoio aos alunos do município de Viseu e ao desenvolvimento cultural, a autarquia vai sim atribuir 10 bolsas de estudo a alunos do Conservatório de Música José Azevedo Perdigão e que terá como critérios de seleção a situação socioeconómica do agregado familiar, o aproveitamento escolar do aluno, a naturalidade da residência Viseu nos últimos 5 anos e a prática musical. Vão ser contemplados 5 alunos do curso básico de música e 5 alunos do curso complementar. As bolsas de estudo vão ter duração de 10 meses durante o ano letivo 2015-2016. A Câmara Municipal de Lamego vai apoiar algumas famílias carenciadas do Conselho no arranque de mais um ano letivo. Uma ajuda financeira aos alunos que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico e às crianças da educação pré-escolar, que pertencem a agregados familiares que integram os escalões 1 e 2 do bom de família. O apoio passa pela oferta de livros e pela atribuição de subsídios para a alimentação. Segundo a Autarquia de Lamego, este apoio é uma forma de promover a igualdade de oportunidades e o sucesso educativo das crianças que integram famílias de baixos rendimentos. Para o ano letivo 2015-2016, a Autarquia de Lamego tem previsto o reforço do apoio social-escolar através de um investimento superior a 205 mil euros. Os manuais escolares, por exemplo, vão ser oferecidos a 373 crianças no primeiro ciclo do ensino básico e há 3607 alunos que vão ver pagas por inteiro as refeições durante a frequência das aulas. Ainda ao nível do apoio escolar, até o 9º ano de escolaridade, o transporte para os estabelecimentos de ensino é gratuito para todos. No ensino secundário, esta ajuda é alargada aos jovens que se situam no primeiro escalão do bom de família, os restantes pagam apenas metade. O Rally Vinho do Dão marca o regresso dos Rallys ao Conselho de Nelas. A prova, organizada pelo Clube Automável do Centro, com o apoio da Câmara Municipal de Nelas, integra o campeonato de provas FPAC de Rallys do Centro e regressa à região após cerca de 10 anos de ausência. O Rally Vinho do Dão contempla uma estratégia de promoção e dinamização dos produtos e do enoturismo da região. Segundo o presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, esta prova vai ajudar a mexer com a economia local. A competição, que fecha o calendário regional de Rallys do Centro, vai para a estrada nos dias 24 e 25 de outubro. Na 2ª Liga de Futebol, esta quarta-feira, regressa ao campeonato para a 9ª jornada. No Fontelo, o Académico de Viseu vai receber à 5ª tarde o Atlético. Académico no 5º lugar da classificação, com 14 pontos em 8 jogos, vai custar ser o melhor arranque de campeonato dos últimos anos. Vai defrontar o Atlético, que chegou a fronteiro no 6º lugar, com apenas momentos, um ponto que os vizenses. Um Académico praticamente com todo o plantel disponível, às ordens de Ricardo Cheu, e que chega a este jogo moralizado, com uma vitória em Águeda para a Taça de Portugal. Já o Atlético ficou pelo caminho, na competição a ser afastado pelo Trofense. Académico de Viseu Atlético, uma partida para seguir esta quarta-feira, com relato na Estação Diária, a partir das 5 da tarde. Diário da Estação Abertura Abertura Abertura